Tô mudando o gado de pasta aqui, ó, sozinho, os boardogues, olha aí, calma, ó, auei, 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 aí, 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 calma, aí, auei, o gado quis correr cerca e os cachorros velhos estão animados já fechados lá, aí, 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 a diferença, o cachorro que sabe trabalhar, ó, ele defendeu do lado de cada cerca, né, o cachorro mais novo, o coach passou lá, tá lá na frente, o cachorro velho aqui tá animado, ó, que é o Sadam velho falado.